Você me abraça e beija também, sorri quando olha pra mim Oh que bom seria se todo mundo tivesse uma voz assim Você lê pra mim, me ensina canções, diz sempre que gosta de mim Oh que bom seria se todo mundo tivesse uma voz assim Vou me comportar e obedecer, provar que te amo, enfim Oh que bom seria se todo mundo tivesse uma voz assim Oh que bom seria se todo mundo tivesse uma voz assim Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto